A Baianinha A Baianinha não me passa assim Você fica na esquina olhando esse rino de mim A Baianinha A Baianinha com seu tabuleiro sem nada Que doce é esse baiana? É cocada A Baianinha não me passa assim Você fica na esquina olhando esse rino de mim A Baianinha com samba no morro da algia O tabuleiro baiana da folia A Baianinha não me passa assim Você fica na esquina olhando esse rino de mim Arrasta a sandáia no meu terreiro morena E vai pisando no coração sem pena A Baianinha não me passa assim Você fica na esquina olhando esse rino de mim A Baianinha não me passa assim A Baianinha não me passa assim A Baianinha não me passa assim Eu não imaginava em nada A Baianinha não me passa assim A Baianinha não me passa assim Eu não imaginava em nada A Baianinha não me passa assim 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 Ai, 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 ai Minha vida é só chorar Ai, 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 ai Meu amor vai me deixar Amanhã eu vou-me embora Bem longe deste lugar A Baianinha não me passa assim Que tanto me fez chorar Ai, 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 minha vida é só chorar Ai, 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 meu amor vai me deixar Ai, 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 minha vida é só chorar Ai, 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 meu amor vai me deixar O desprezo do meu peito e meu coração penar Quanto mais tu me despreza, mais eu quero te amar Ai, 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 minha vida é só chorar Ai, 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 meu amor vai me deixar Ai, 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 minha vida é só chorar Ai, 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 meu amor vai me deixar Uma despedida é triste, os sofrimentos são iguais Quem fica chora saudade, tem quem foi pra não voltar Ai, 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 meu amor vai me deixar Você recorda minha bela namorada Minha canção naquela noite em lua arada Você jurou teu grande amor ao teu cantor E não cortou, tudo acabou Naquela triste madrugada Hoje eu venho despedida e te ingrata O teu desprezo e a saudade é que me mata Você deixou na solidão meu coração Que em gratidão minha paixão Vindo naquela serenata Numa capela vou deixar nossa aliança Meu violão quero deixar te por lembrança Quem te adora, te namora, vai-se embora Triste e chora, adeus aurora Quem morreu, minha esperança Representou Brasília na terra estrangeira Veio o título invejado com a nossa mensageira A Miss Universo, a linda fazendeira Levou sua beleza da gaúcha brasileira Chegou lá no estrangeiro no seu pingo de andadura Desfilando de bombacha e guaiaca na cintura Andou na passarela fazendo linda figura Mostrou que a brasileira tem talento e formosura E é da Maria Varga, gaúchinha sorridente Um sobrenome saudoso que está sempre em nossa mente Abraço a pro Rio Grande que nos deu esse presente A Miss Universo e o nosso presidente Nasceu lá no Rio Grande na terra do chimarrão Ela é Miss Universo, é orgulho da nação Aceita e homenagem de todo o coração Da moçada da cidade do caboclo do sertão A Miss Universo e a Miss Universo, é orgulho da nação Ano novo no sertão e na cidade Desejando pras famílias Saúde e felicidade Nesse dia de esperança Pedimos a nosso Senhor Pai na terra o ano inteiro Abençoando o sofredor Ano novo é alegria Nova esperança na vida Abençoai nosso Brasil Ô Senhora Aparecida Bom Natário ano novo No sertão e na cidade Desejando pras famílias Saúde e felicidade Saúde e felicidade O zóio preto são farso O azul farçou também O castanho é farcidade Que nem o zóio do meu bem Eu queria esconder Por mais tempo a minha dor Já não posso mais ver A decisão do teu amor Vai cartinha aventurosa Levando ao meu tristezaio Quem tem seu amor Quem tem seu amor padece Quem não tem padece mais Me responda a minha carta Ou venha perto de mim Que os prazeres duram pouco Foi a tristeza não tem fim Não repare minha letra Por estar amarelada Foi escrita no sereno No luar da madrugada No luar da madrugada Em aniversário Vamos cantar este hino A professora ensinando Ama a escola, menino Que o Brasil está chamando Ama a escola, menino Que o Brasil está chamando Numa salinha modesta Onde o aluno é criança Cada dia é uma festa Cada aula é uma esperança Cada dia é uma festa Cada aula é uma esperança Na parede é uma louça Lá no ar de uma bandeira Representando a beleza Desta terra brasileira Representando a beleza Desta terra brasileira Professores com carinho É orgulho para mim Preparando os pequeninos Esperança do Brasil Preparando os pequeninos Esperança do Brasil Desta terra Desta terra Desta terra Desta terra Sou boiadeiro Sou boiadeiro, gaúcho, paixola Sanfona e viola É a minha paixão Eu gosto da vida De peão, da estrada Vem na madrugada Lá no meu cartão Onde amanhã Se arreio, meu papa Pego a minha roupa Lá suio o facão Sempre viajando Nesta minha lida Estrada comprida Deste meu sertão A noite desce Eu já tô distante Vem no horizonte Por outro rincão Sentindo saudade Da China morena Ela deixou pena No meu coração E assim eu levo a vida Cantando Sempre galopando Em machopagão Esperando o dia Quando chega a morte Fazer meu transporte Para outro rincão E assim eu levo a vida Recordo o tempo da infância Brincando de namorado Minha arma nunca se cansa O caboclo De viver sempre a teu lado Sai na janela Oh querida Como nos tempos passavam Se você tem outro amor Ou caboclo Porque me traz enganado Quero que vai me atenda Para acalmar minha dor Porque eu mudei de fazenda Outra boca E tu mudaste de amor Um dia passei vivendo Um mês só te namorando Dez anos por te sofrendo Boca a boca A vida inteira Te amando E tu mudaste de amor O que vai me atenda O que vai me atenda É o maior Que vai me atenda Porque eu te amo O que vai me atenda Então eu te amo E tu mudaste de amor Minha Querência da Serra 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 Boiada de corte, que triste sentença Deixando a querência lá nos Pantanais Vai seguindo a estrada e rumo da morte Boiada de corte, que não guarda mais Vamos, Boiada, que a noite já desce E nós amanhece em outras paradas O triste mugido se perde distante Poção da berrante anuncia a chegada Boiada de corte, como é triste a sina Trocando a campina por uma charqueada Não fico lembrança, é tudo se acabou A chuva apagou, deu rastro na estrada No mundo se apaga a vida e grandeza Se apaga a riqueza, se apaga a ilusão Se hoje é teu dia, boiada de corte Por que de amor te leva a este biel? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto